Oi, tia. Pronto? Bom dia pra todo mundo. E aí? Bom dia, cozinha. Bom dia, tia. Bom dia, meu filho. Você tá bem? Eu tô. Mas você tá com cara de que acordou agora? Tia, tem muita pouca pessoa nessa aula. É porque agora que deu nove horas, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo. Eu já tava na outra aula e eu já aproveitei e entrei logo. E aí? Tomaram um cafezinho já? Só o banheiro? Oi, tia. Oi, tia. E tia, eu tomei o meu remédio. Ótimo. Toma o gato da Manu. Manu, mas não dorme na sua cama, não, né? Ah, não. Minha mãe não deixa, não. Ah, sua mãe tá certinha? Não pode, não. Tia, o que é que a Alice tá fazendo? A Alice, ela está no banheiro. Quando que começa a aula, titia? Ela está fazendo alguma coisa que eu não sei o que é no rosto. Eu amo o dia de prova. E aí, gente, como é que tá o calor na casa de vocês? Não tá tão calor assim porque eu tô com o ar ligado aqui. Lucas, mas não é todo mundo que tem ar-condicionado, né, Lucas? Verdade. É, tia, na casa das pessoas, tá precisando pôr uns 30... Eu tô com o ventilador ligado. Nossa, gente, tá muito quente. Pelo amor de Deus. Bom dia, professora. Bom dia. Não, boa noite. Bom dia, né? Bom dia, amanhã é seu, né? Se algum de vocês tiver... Se algum de vocês tiver algum lugar que tem ventilador ou ar-condicionado, vai pra lá. Bom dia. Bom dia, Leonardo. O material de hoje. Hoje eu tenho revisão de história. Pega pra mim, por favor. E eu tenho avaliação, atividade de avaliação de arte. Pega pra mim, então. Vamos lá? Atividade avaliativa de história? Não, eu quero atividade, é, revisão de história. Ô, tia, você vai atender a gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bom dia, professora. Bom dia, você vai atender a gente. São massas. Calma, calma. Um de cada vez, não fico doida. Eu quero essa avaliação aqui de arte. que fala da Tarsila. Pega aí pra mim. Pega da Tarsila. Ô, tia. Oi. Oi, senhora Juliana. Oi, amor. Bom dia. Professora, a gente vai fazer a atividade de revisão de história? Também. Então, ó, eu quero essa atividade aqui da Tarsila, que é a atividade avaliativa de arte. E eu quero também, deixa eu fechar o compartilhamento. Pegou ela aí pra mim? Tá. Oi, amor. Bom dia, Ana Clara. Tudo bem? Fran? Tudo. Tem que dar uma olhada aqui na aula de segunda-feira. Oi, Ana Clara? Eu preciso falar uma coisa muito séria com você. O meu Zoom tá dando algum problema? Que quando cai a primeira aula, ou às vezes nem cai. Quando vai começar a aula, ele não conecta. Ele fala que deu algum erro no código. Você não tá esquecendo de colocar... Tia, deixa eu falar. Lucas, você não tá esquecendo de colocar... Bom dia, tia. Bom dia, amor. Você não tá esquecendo de colocar nenhum número na senha, não? A escola me manda já com senha, tia. E do jeito que a escola manda, você conecta, é isso? Isso. Tá. Ô, tia. Depois sai da tela. Ô, tia, como todo dia eu entro na aula, né? Só um pouquinho. O que que acontece quando dá erro no sistema? Infelizmente, eu não consigo solucionar esse problema, porque isso é do aplicativo Zoom. Então, quando é assim, vocês têm que ir tentando. É muita conexão ao mesmo tempo. Então, do mesmo jeito que vocês estão entrando, milhares de crianças no Brasil inteiro estão conectados nesse mesmo aplicativo. Então, tentou uma vez, não deu? Você sai do Zoom, entra de novo e tenta de novo, tá, Ana Clara? É. Tá bom? Porque pode ser também sinal da internet. Se a internet estiver fraca, ele não entra de jeito... Ô, tia, qual é a folha que tem que pegar? Eu vou falar de novo. Eu estou falando com a colega. Calma. Tá? Espero terminar. Bom dia, Arthur Ferreira. Tudo bem com você? Hoje você conseguiu entrar no horário, ó. Não deu erro pra você hoje, não, Arthur? Não? Não. Então, vamos lá, então. Esse aqui é o bicho do Pé Feio. A primeira atividade que eu quero que vocês peguem pra mim é essa daqui, a da Tarsila. Qual? Do... A da Tarsila. Tá bom. Uma pergunta. Vai ter algum livro? Não. Vocês vão fazer o... O que a Tarsila é o nome da minha prima? Lucas, preencha o cabeçalho pra mim, por favor. Hoje é 4 de dezembro. O seu nome insere... O Tia, você vai responder a de história? A gente vai fazer as tarefas de avaliação de artes e revisão de história? Isso. Depois que você preenche, vocês fechem o áudio. Sera, tem uma pergunta. Pergunta. É, porque se eu... Porque tem aquelas revisões que eu fiz alguns dias passados. É... Se eu não pintei, é porque eu não consegui pintar, porque ele tá muito preso, tá, professora? Tá bom. Então, depois que você preenche... Fecha o áudio. Depois que você preencheu esse cabeçalho aqui, você vai colocar essa provinha de lado. E vai pegar pra mim a revisão de história. Tá? Então, preencheu o cabeçalho na Tarsila, pega pra mim, por favor, revisão de história. Olha lá. Não quero o áudio ligado pra não travar. Eu quero essa atividade aqui, ó. Que dia é hoje, Tia? 4 de dezembro. Então, preencheu o cabeçalho em arte? Você vai pegar essa atividade aqui pra mim. Atividade de revisão de história. E vai preencher também o cabeçalho. Gente, se não fechar o áudio, fica complicado. Ô, Tia, só queria dar um aviso importante. Sim. É sobre a prova? É marrominho. Colô, a escola. É sobre o quê? A escola. Tá, o que que é? Talvez eu vou te dar ideia. Por quê? Porque tem outra escola que eu posso ir, que nessa escola... Pois é. Nessa escola o quê? Na escola que eu estudei, na sua escola é boa, é muito boa mesmo, o estudo é bom. Mas na outra, por exemplo, tem planetário, tem aula de computador, de informática. E a gente é junto, é o preço é junto. Aí meu pai falou, ó, o preço é junto, então você escolhe até semana que vem, que vai fazer na matrícula. Ou nessa, ou na outra. Hum, entendi. É. Ô, planetário é legal, mas tipo, aula de computador, tipo, né? Vamos lá, então? Então, preencheram pra mim o cabeçalho nas duas folhas, na atividade de revisão de história. Eu fico triste, Arthur, em saber que você... Não, eu fico ainda não. Mas é uma opção sua, né? Infelizmente, mas o que for melhor pra você, a gente aceita. Mas, vou ficar triste. Isso é dezembro, é com Zé? É. Não, não é pra mexer na prova de arte agora. É só pra fazer o cabeçalho. Fez o cabeçalho, guarda pra mim. Não, não é que você tenha uma aula, né, Júlia? Eu vou explicar pra você, quando for 11 horas que a aula terminar, eu vou explicar pra você como que você responde aquelas operações. Tá? Aí eu vou explicar e você depois vai resolver. Combinado? Então, vamos lá, então. Por isso que é importante não matar a aula, né, gente? É assistir as aulas, porque, né? Depois vocês não ficam perdidos. Então, vamos começar, então, com história. Vou compartilhar aqui, vamos lá, então. Ó, com o passar dos tempos... Quero em quarto ano, tia. É, Lucas, quarto ano, matutino. Pronto? Tia. Pronto, tia. Pronto, tia. Eu já fiz o conversário das duas. Tá, vamos lá, então. Com o passar dos tempos, a humanidade deixou de ser nômade para se tornar sedentária. O que é sedentária? Uma pessoa... Uma pessoa que não pratica esportes. Que não pratica esportes. Quais futores foram decisivos para isso? Então, por que que a humanidade passou a ser mais sedentária? Passou a ser sedentária? O que é que vocês acham? Por que que as pessoas pararam de praticar atividades físicas? Qual o fator contribuinte para isso? Você tem carro na sua casa. Você não anda de bicicleta por quê? Por causa do carro. Por causa do carro, né? Então, você... Entre jogar bola e ficar no celular, qual que você gosta mais? Jogar bola. Jogar bola. Tipo, eu não gostei antes de jogar bola, nunca gostei, né? De futebol. Olha só, aqui pergunta assim, ó. Vamos lá, vamos recapitular a pergunta. Quais fatores foram decisivos para isso? Então, por que que a humanidade deixou de ser nômade para se tornar sedentária? Vamos lá. Com o avanço e a chegada das novas tecnologias, bem como os meios de transporte, a praticidade, olha lá, com o avanço e a chegada das novas tecnologias, bem como os meios de transporte e a praticidade para se obter o que precisamos sem ter esforço. Então, no início da humanidade, se andava muito de a pé, aliás, se andava de a pé, né? Mas com a chegada dos carros, a invenção da roda, o que que aconteceu? Tornou-se mais fácil. Então, entre eu andar a pé e andar de carro, melhor eu andar de carro. Você concorda comigo? Entre eu fazer uma caminhada e ficar na minha casa jogando no celular, é melhor eu ficar na minha casa jogando no celular. Então, isso se chama sedentarismo. Tia, eu faço caminhada todo dia. Bom, oi, Elô. Não tinha te visto hoje? Tudo bem? Tudo bem, João. Então, se posso passar para dois? Eu vi, Manu, o que você vai fazer. Não, quando eu vou para a casa da minha amiga, no meu condomínio, eu passei com ela pelo condomínio, mas é só no fim de semana. E é talvez, não? E é importante, né? A gente fala assim, ah, tem que fazer atividade física. Mas, convenha, tem dia que dá preguiça na gente, não dá? Tem dia que você não quer ir à cama, quem dirá fazer uma caminhada no sol quente. É que você não quer mesmo. Questão número dois. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas sobre o período da pré-história. Então, na pré-história, as mudanças climáticas levaram muitas pessoas a migrar, buscando condições mais favoráveis de vida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Por que que eles fizeram? Por que que isso aconteceu? Porque eles não tinham, eles moravam em locais, em cavernas, em grutas. Então, se não tinha, se tinha chuva em excesso, eles precisavam buscar o quê? Um local apropriado para sobreviver. Essa aula vai cair às nove e vinte? Nove e quarenta que essa aula cai. Tá? Olha lá. A fauna formada por animais e a flora formada pelas tiendas... Agora, só um pouquinho. Você travou, Tia? Não, tô esperando a sua. Pronto, vai. Pronto? A fauna formada por animais e a flora formada pelas plantas sobrevivem porque se adaptavam ao... Sobreviviam porque se adaptavam ao clima. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso? Sim. Sim, sim, sim. Verdadeiro, gente. Eita, vamos pôr esse cérebro pra pensar. É como aquela história do cacto, né? Que nós comentamos um dia. O cacto, ele é típico do quê? Lá do... Lá do da região nordeste, onde tem pouquíssimas águas. Pouquíssima chuva. Mas se eu trazer um cacto pro Goiás, ele vai sobreviver ao quê no Goiás? Que é um clima mais... Mais úmido? Vai, porque ele se adapta ao nosso clima. Olha lá. Durante os chamados períodos glaciais, o clima na Terra era quente e úmido. Falso. Nossa, não. Falso. 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 Maria, você não tem nem como discutir, né? Falso mesmo. Aqui o nome já diz. Era glacial. Era do gelo, né? Tem até um filme... A gente vai morrer! Aqui vai viver! A gente vai morrer, bem lembrada do Cid da Era do Gelo. Por volta de dois milhões de anos atrás... Essa hoje é Mara, 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 Mara... Lucas Augusto. Explica. Por volta de dois milhões de anos atrás, houve um longo período de seca na África. O que foi o principal motivo para a primeira grande imigração? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ninguém sobrevive sem água. Ô, tia! Tô aqui. Tô aqui. Eu voltei aula essa semana porque eu tinha ensaio para minha apresentação de ginásio. Sim. Eu estou com a... Ó, deixa eu te falar, Prisla. Eu estou com a revisão de história. Pegue pra mim. Pegou? Só um minutinho, quarto ano. A tia passa um pouquinho pra baixo. Tá. Bora, Prisla. Pronto? Prisla. Então, voltando lá. Vamos pra questão três. Olha que legal, gente, as embarcações. Antigamente tinha uns barcos bonitos, né? Olha lá. Eu não gostei desse barco, tia. Vamos lá, então. Tem algumas imagens que vai estar bem escura, mas aqui, ó, se você olhar pela minha tela, você vai conseguir ver realmente o desenho, como ele é. Então, vamos relembrar o contexto histórico que fez a coroa portuguesa vir para o Brasil em 1808. Complete os espaços vazios do texto com as palavras do quadro abaixo, na ordem correta. Então, eu dei pra você. Brasil, franceses, ingleses e Portugal. Vamos recordar, vamos só recapitular aqui. O Brasil, ele era uma terra até então descoberta, desconhecida. E os portugueses descobriram, porque, na verdade, eles enfrentaram uma grande tempestade marítima no mar e vieram parar aqui. Quando chegou aqui, eles acharam que tivesse chegado nas Índias, né? Porque tinha um monte de índio pelado correndo pra todo lado. Mas, na verdade, os portugueses, eles queriam ir pra Índia. Por quê? Eles estavam em busca das famosas drogas do sertão. Ou seja, estão temperos, condimentos, orégano, pimenta do reino, açafrão, essas coisas. Porque, naquele tempo, não tinha geladeira. Então, não tinha como armazenar o alimento congelado. Então, tudo era o quê? Seco ao sol. Então, voltando lá. Em 1808, a corte portuguesa veio ao... Brasil. Brasil. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Veio ao Brasil. Pois, precisou fugir do exército de Napoleão. Nós estudamos, no início do ano, que o exército de Napoleão era o exército mais forte sobre o domínio da terra. Os... Franceses. 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 Deixa eu sublinhar de vermelho. Haviam invadido Lisboa. Por quê? Continuou comercializando com os... Ingleses. Tá, com os ingleses. Mas e aqui? Porque Portugal... Portugal. Isso. Porque Portugal, na verdade, era um acordo que eles tinham, né? Portugal não podia comercializar seus produtos, mas Portugal não cumpriu, né? Porque o rei de Portugal era... Ele queria o quê? Dinheiro. Continuou comercializando com os... Ingleses. Vamos colocar. Ingleses. E mesmo após Napoleão ter declarado o bloqueio continental que proibia seus aliados de manterem relações comerciais com a Inglaterra. Então, como é que ficou o texto? Lê o texto pra mim depois de completo, Arthur Ferreira. Arthur Ferreira. Lê o texto da questão número 3 pra mim depois de completo. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Em 1808, a corte portuguesa veio ao Brasil, pois precisou fugir do exército de Napoleão. Os franceses haviam invadido Lisboa, porque Portugal continuou comercializando com os ingleses, mesmo após Napoleão ter declarado o bloqueio continental que proibia seus aliados de manterem relações comerciais com a Inglaterra. Muito bem. Leitura perfeita, né, Arthur? Vamos lá. Questão número 4. Você aprendeu que a vinda dos africanos nas condições de escravizados para o nosso país não foi voluntária. Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. E se chocaram com a violência e a tristeza provocadas por aquela situação. Mesmo assim, Dom João VI não quis abolir a escravidão no Brasil. Então, olha só, o pequeno texto fala assim que os escravos, eles eram escravizados, né, e não era voluntariamente. Como assim? Eles não tinham... Não era porque eles queriam ser escravizados? Não, eles eram obrigados a se submeter. Por que que os escravos, eles vieram para o Brasil? Porque o nosso solo, ele é um solo muito bom para o plantio e cultivo da cana-de-açúcar, para o pau-brasil e também para o café. Tanto que nós somos um dos maiores produtores de café do mundo. Então, os ricos, né, que faziam parte da coroa portuguesa, eles não trabalhavam. Eles não sabiam o que era colocar a mão na massa para trabalhar. Então, eles precisavam de escravo. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem como que funcionava a compra e venda de um escravo. Exemplo, se o fazendeiro comprasse um escravo por 30 reais, quando ele fosse vender aquele escravo, ele pedia um preço muito além disso. Então, ele pedia aí uns 150, 300 reais para valer um escravo. Então, isso rendia para o fazendeiro o quê? Dinheiro. Então, comprar e vender escravos era lucrativo. Pergunta. Ô, tia. Oi? Minha tela dá uma travada em todo mundo aqui. Eu achei que ia sair da aula. Marca um X na alternativa que apresenta a principal motivação para isso. Então, só tem uma resposta certa. Olha lá. Os donos de trabalhadores escravizados podiam se rebelar contra o rei e expulsá-lo do Brasil. Escravo tinha direito de expulsar alguém do Brasil? Não. Escravo tinha direito de comer, né, gente? Tanto que eles comiam o que sobrava dos senhores das casas grandes. Então, essa resposta está errada. A igreja apoiava a escravidão, dizendo que os africanos não tinham alma. Não. Nada a ver. O rei não tinha poderes. Ó, o rei não tinha poderes para acabar com a escravidão. Mentira. Porque o rei, ele tinha poder, sim. Ele só não queria fazer. Muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Letra D. É a letra D. Quando a gente estuda lá sobre a chegada dos portugueses aqui, a gente brinca muito com aquela história de que quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam extrair o pau-brasil, certo? Aí, o que que acontecia? Eles viravam pros índios e falavam assim, carrega aquele pau-brasil pro navio que eu te dou um espelho. Aí, o índio ficava assim, nossa, que lindo, um espelho. Oh, vou ficar com o espelho. Porque eles não tinham noção do que eram aqueles objetos, né? Ou então dava uma escova de cabelo, uma colher. Então, pros índios, aquilo ali era o nosso achado histórico do mundo, né? A coisa mais valiosa. Mas eles não conheciam. Não tinham noção de valores. Oi. Antigamente, em vez deles pegarem a coisa, tipo, pagar, ele sabe o que fazer? Trocava alimentos. Mas eu troco muito. Você pega um alimento dele, tipo, você tem que tirar o troco. Agora eu quero ouvir o João. João, o que que você ia falar que o Lucas interrompeu? Fala, Gabriel. Legal é que, tipo, eles trocam o pau-brasil pra uma colher. O que que eles vão fazer pra uma colher? Mas, pra eles, né? Eles não tinham noção de valores, né? Então, não se comercializava a moeda aqui no Brasil. Se comercializava a base de troca. Questão número 5. Quando a corte brasileira, ou a corte portuguesa, chegou ao Brasil, a capital do império alterou-se de Lisboa para o Rio de Janeiro. Entretanto, a cidade do Rio de Janeiro não possuía uma estrutura suficiente, segundo Dom João VI, para ser a capital de um império. Por isso, o imperador promoveu grandes transformações na cidade. Observe o nome dos locais abaixo e ligue com setas cada uma dessas transformações à descrição adequada. Então, olha só. Quando o Dom João e a sua corte chegou no Brasil, porque eles vieram pro Brasil desde 1808, porque o exército de Napoleão Bonaparte, ele invadiu Lisboa. Então, pra fugir, eles vieram pro Brasil. Olha que povo esperto, né? Só que quando chegou aqui, eles não tinham casa. Não tinha casa. E aí, eles iam morar aonde? Aí, então, o que eles faziam? O que o príncipe regente fez? Ele desapropriava o morador da cidade e colocava a família real ali. Então, se eu estava andando, eu faço parte da família real. Ah, eu gostei da casa do André. Então, o que o príncipe fazia? O príncipe ordenava a saída da casa do André, põe a sigla PR, que significava príncipe regente, e a família daquela parte da corte portuguesa iria morar dentro daquela casa. Vocês lembram desse... Ah, e o cara ficava sem casa? Eu lembro. Ótimo, né? O que o príncipe fazia? Então, vamos lá, então. Local 1. É o Jardim Botânico. O que que era o Jardim Botânico? Ó, espaço criado para preservar espécies de plantas exóticas, além de ser um bom lugar para passear hoje. Então, eu vou ligar o local. Deixa eu colocar aqui. Ó, Jardim Botânico na letra B. Pronto? Real... Você quer fazer lápis de cor? É, não. Não precisa fazer Jardim Botânico, não. Ó. Real Teatro de São João. E aí? Tem lá na letra C, ó. Espaço de disseminação cultural e de diversão da aristocracia daquela época. Diversão. Muito mais popular e acessível na atualidade. Então, o que que é? É o teatro, tá? Hoje em dia, a gente vai ao teatro como se fosse, né? Uma coisa muito simples. Real Biblioteca. Espaço cultural. Não, desculpa. Ó, Real Biblioteca. Lá em cima. Compartilhamento e arquivamento de memórias. Opa. É horrível fazer estranho desse jeito aqui. Então, Real Biblioteca. Eu vou ligar na letra A. Ligou pra mim? Ligou? E, por último, Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Espaço destinado a concretizar uma cultura religiosa dominante no período e que é muito importante hoje na construção da identidade de vários grupos sociais. Eu quero até aproveitar e dar um puxão de orelha aqui enquanto nós respondemos essa página. E vou explicar o porquê do puxão de orelha. Deixa eu só salvar. Salvei. Ontem eu estava corrigindo o material de vocês que eu peguei na escola. E me assustou muito um caderno que eu peguei. Eu pedi pra fazer uma pesquisa sobre o dia da consciência negra. Por que que existe o dia da consciência negra? Quarto ano. Eu bato nessa tecla desde que eu me tendo por gente, desde que eu comecei a trabalhar nessa área da educação. E isso já são 17 anos. A cor da sua pele não te diferencia e não te faz melhor do que o outro, não. Eu fiquei organizada com uma pesquisa que eu li que dizia totalmente o contrário. O fato de eu ser branco, abre aspas, não quer dizer que eu sou melhor do que uma pessoa que é negra, não. Viu? Eu fiquei muito triste com essa pesquisa que eu estou falando, Lucas. Eu fiquei muito triste quando eu li essa pesquisa, porque às vezes você fala assim, ah, tia, nem leio a pesquisa. Errado. Eu leio. Eu leio tudo que vocês escrevem. E eu fiquei muito triste em quando eu li esse tipo de coisa. Porque, olha, não é porque o Andrezinho e o Arthurzinho é branco que eles são melhores do que a Heloísa, que é mais morena. Não é porque a Heloísa é morena que ela é melhor do que o Arthur Ferreira. Não é porque o Arthur Ferreira é melhor do que a Fran, porque a pele... Não. Não, tá errado. Isso é questão de valores. Isso é questão de princípios. Eu fiquei chocada com o que eu li, porque, ó... Quase que eu precisei de um bonde pra fechar a boca. Me entristeceu muito em saber que em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, vivendo uma era de pandemia como nós estamos vivendo, ainda existem pessoas que pensem assim. Detalhe, queria saber onde estava essa mãe que não leu essa pesquisa, meu pai do céu. Ô, tia! Professora! Ô, tia! Não, só o Igor agora. Fala, Igor. Se eu faz alguma coisa, eu tenho uma teoria. Sabe o carroça, o Maria Joaquina e o Murilo? Sabe por que o Maria Joaquina não gosta dele? Porque ele é negro. Ele é negro. Porque além dele ser negro, ele ainda é pobre, né? Infelizmente. Professora! É pra levar só os livros e os cadernos? Depois nós falamos sobre isso. Questão número 6. É porque meu pai tá levando agora. Ah, tá. Livros e cadernos. Tá bom. Tá? Questão número 6. Tia, eu também queria falar uma coisa. Não, agora nós vamos voltar... É rápido, tia, é rápido, é rápido. Fala. Ó, também teve dois figuranças brancos batendo num homem preto, num homem negro. Só pra ver, Lucas. Voltando aqui. Nada de errado. Tá lindo, que não faz correio. Voltando. Por muito tempo, os povos brasileiros não aceitavam o desembarque de navios estrangeiros. Apenas portugueses e escravizados africanos desembarcavam no Brasil. Antes de a coroa portuguesa se transferir para as terras brasileiras. A partir de então, houve o maior contato entre os portos brasileiros e os navios estrangeiros. Muitas pessoas de outros países passaram a vir para o Brasil. Explique uma motivação existente para que essas pessoas viessem para o Brasil. Por que não fecha esse áudio? Eu vou sair da áudio. Por que, amor? Porque eu vou no dentista. Tá bom, não tem problema não, tá? Depois você termina de responder, tá bom? É, eu vou... Acontece a primeira aula, eu vou acabar. Tá. Então, olha só. Por que que os outros países começaram a vir para o Brasil? O que que o Brasil tinha de diferente? O que que o Brasil tinha de diferente? O que que o Brasil tinha de diferente? A base de troca. Então, as pessoas, né? Os outros países começaram a vir para cá porque eles descobriram que o Brasil era a mina de dinheiro, né? Nós tínhamos aí o pau-brasil, e com o pau-brasil você fabricava molde e usava a tinta para tingir tecido. Eles descobriram que o nosso solo é um solo bom para o plantio da cana-de-açúcar, e a partir da cana-de-açúcar se fazia a pinga, se fazia o melado, se fazia a rapadura. Eles descobriram também que fazendo escavações na terra se encontravam muito o que? Ouro, diamante, esmeralda, bauxitas, então eram pedras preciosas. E com o passar do tempo, eles ainda descobriram que o solo brasileiro era propício para o cultivo do café, né? Para o grão do café. Então, por isso que eles vieram para cá. Como não se movimentava dinheiro, se faziam esse tipo de comércio à base de quê? De troca. Tipo, eu te dou duas sacas de café, você me dá três quartas de carne. Era assim que funcionava. Tipo, quando a gente troca hoje, só que a gente troca dinheiro. É, mas se a gente pensar bem, o que a gente faz no dia a dia é quase que se fosse uma troca, porque você vai comprar, por exemplo, um arroz. Você tem que dar o dinheiro, você tem que pagar pelo arroz. Então, você não troca o dinheiro por um pacote de arroz, vamos dizer assim? Então, é como se fosse a base de troca ainda, né? Deixa eu ver aqui. Volta, volta. Não, professora, volta, volta. Eu estava escrevendo a seis. Ui, desculpa, eu vou voltar. É, Agnes, realmente, para mim também, e eu pego muito no pé aqui em casa. Eu falo, ó, se eu descobrir, a psicotaca tem efeito. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não pensam como nós, né? Fazer o quê, né? É triste. Quando eu puder fechar, me avisa, tá? Vamos lá, que está faltando um minutinho para essa aula finalizar. Então, vamos lá.